ASMR, Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vicios. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave, sono profundamente íntegro. Oi, tudo bem? Você veio colocar um piercing na língua, né? Tava muito ansiosa pela sua chegada, assim é a minha perfuração favorita. Muito prazer, eu me chamo Maria Paula e sou eu que vou fazer o seu procedimento hoje. Tá nervoso? É normal ficar um pouquinho. Você tem piercing em algum outros lugares? Outros lugares, outros lugares? Ok, todos cicatrizaram direitinho. Tá. Você veio aqui com a gente pelo valor, provavelmente, né? Por ser mais barato. Tá, mas pode ficar despreocupado. Fique tranquilo que somos bem profissionais em todos os materiais. Eles são um pouco diferentes do que você tá acostumado. Principalmente também porque eu acho que você fez as outras perfurações em lugares que usam os materiais convencionais. Mas aqui a gente é um pouco diferenciado. Mas sai o resultado igualzinho. Cicatrização a mesma. Ninguém vai perceber a diferença. A única diferença é pro seu bolso e pro seu atendimento. Porque eu tenho certeza que nos outros lugares você não é tão bem atendido quanto aqui. Ela te deu um cafezinho na recepção, né? Não deu? Que loucura. Mas tudo bem, vamos começar. Posso dar uma olhadinha na sua língua? Tá. Abre a boca. Não precisa ter vergonha não. Senão como que eu vou fazer o furo, né? Abre a boca. Abre o bocão. Abre o bocão. Coloca a língua pra fora. Tá. É. Sua língua é meio ráspera. Mas parece que tá saudável. Então, acredito que vai ficar tudo bem. Que vai ser tranquila a perfuração. Tá bom. Vamos começar. Tá. Aqui a gente não utiliza a luva, mas eu vou passar um óculos gel, tá? É. Ó, passei bastante. Fica tranquilo. Tá nos cantinhos, em todos os lugares. Relaxa aqui. É bem tranquilo. Não, não vai doer não. Eu vou passar um produtinho na sua língua. E fazer uma massagem nela pro produto absorver bem. Aqui, ó. É um produtinho que a gente manipula. Aqui, ó. A gente tem que ajudar antes de usar. Mas fica bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Você tá com uma cara meio estranha, você tá com dor de barriga? Tá com dor de barriga? Ah, o cheiro é forte. Ah, o cheiro é forte. Não, fica tranquilo. Não. Daqui a pouco passa. Porque... Acostuma, sabe? O cheiro é forte. Mas o produto é bom. Mas que importa? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui a sua língua. Abre a boca. Isso. Tá aqui. Tá aqui a sua língua. Abre a boca. Isso. A tá pra cima mesmo. Ah, melhor mesmo aqui no meio. Sua língua é... Aquelas... Esqueci o nome. geométricas, né? Que faz dezenho. Agora eu vou fazer uma massagem na sua língua. Pro produto absorver bem. Tá relaxante? Você é o primeiro que fala isso? Geralmente as pessoas acham estranha a massagem na língua. Deixa eu ver até onde a sua língua consegue ir. Nossa, você tem um linguão. Parabéns. Parecido daquele cara das branquelas. Massagem, massagem. Agora a gente deixa agir. Agora guarda a sua língua dentro da boca. Isso. Eu vou higienizar em volta da sua boca. Aqui eu tenho os algodõezinhos. Mesmo que você não esteja de maquiagem, é bom poluição, todas essas coisas. E a gente não quer que você tenha nenhuma infecção. Então, a pergunta é o que você acha da boca. Isso é uma língua. Não, 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 não. Me dá a sua língua de novo Para eu ver se ela está adormente Você sente quando eu toco aqui? Ok Não, eu não vou enviar o dedo na sua cola não Fique tranquila Tá bom então Então a gente vai furar Adoro esta parte Eu vou fazer a marcação Eu vou fazer a marcação Assim tá bom? Tá bom então Acho que é mais para a ponta Acho que aqui está a ponta Mais para a ponta Pode ser Então A gente vai perfurar com essa agulha Olha Relaxa que está lagradinho Lagradinho A gente vai fazer a marcação Agora A gente vai fazer a marcação Agora A gente vai fazer a marcação E aí Caiu no chão Um minutinho Mas eu não vou pegar as que caiu no chão não Vou pegar outra Eu tenho que descobrir Por onde Ela tá saindo É que geralmente a gente usava Aqui era individual Ela pega aqui no chão mesmo Você liga Coloca a língua pra fora Ó Foi Furou Viu? Você nem sentiu nada Foi por causa daquele produtinho que a gente passou Olha a sua língua Agora Eu vou dar Mais um pontinho Qual joia você quer colocar? Tem essas Que são as padrões Que a gente coloca Mas depois de uma semana Se você quiser trocar A gente tem umas mais diferentes 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 Que cor você quer? Vermelho? Vermelho? Boa escolha Vai ficar lindo Então eu vou tirar daqui Esse E colocar Esse aqui por cima Tá? Furou Pronto 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 Não sentiu nada Viu? Agora a gente pega um alicate Pra quebrar Essa parte pontuda E não te machucar Prontinho 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 Pronto E aí Me diz O que você achou? Você gostou? Ai Que bom Ó E se você quiser trocar Daqui uma semana Você pode estar colocando Algum desses daqui Penduradinho Sabe? Todo mundo gosta muito Pronto 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 Eu fico feliz Que você tenha gostado Tchau 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 Ó Sempre limpa Tá? Antes de dormir Eu te aconselho Usar esses cotonetes Que a ponta é mais fininha Que aí você consegue Quase entrar Dentro do furo Então limpa bem Assim ó E a minha pomada Tá acabando Mas eu vou te dar o restinho Dela Só pra você Ter uma noção Aí você leva na farmácia E pede pro farmacêutico Essa pomada Vende em qualquer farmácia Ela é azul Tá vendo? Aí você passa Antes de dormir Não Não é pasta de dente Não é pasta de dente Pomada mesmo Espero que você tenha gostado Tchau 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 Tchau